É pelo amor e pela missão, porque o bem aqui pode custar caro Falsidade apertando sua mão, é pelo amor e pela... Aí mano, sabe que eu já te abatalho Tá ligado, vagabundo? Sua rima é escuta Você entrou no estádio, sentou a docida, faz rola Porque tem muito medo, mas não vou te dizer Fazer o boneco aqui, represento no R.A.T. Aí meu ano, aqui eu falo pra tua Tensida, faz rola e rola no seu p... Namora, cê quer gastar? Aí mano, namora, cê feio, chegou a me assustar Ah, nem me atacou, mas tá suave Na tranquilidade, tá ligado? Eu vou fazendo aqui um freestyle Eu não tenho nem o que falar pra vocês Na tranquilidade, eu te mato e tu vira preguês Aí, cê é o SWAT, mano, namora, minha rima é pura Chama a porra da SWAT pra deter sua feiura Porque tá fora mesmo, de segurar sua porra Malucão, olha tua boca, a rima aqui é macho, morra Bagulho é muito louco, minha rima aqui detona Você é o Sérgio, tem um é o Zola de Almôndega Eu não sei quem deram, minha nóis, deixa eu te dizer Fazer como é que agora eu chego e escuro lá de você Bola de Almôndega, eu me destaco Cê é feio pra caralho, parece a bola do meu saco Fala com a azul Cê é muito feio, vai tomar no cu Sola de sigo na minha feiura, olha eu sou, é muita treta Também tá foda da tua camisa segurar sua teta O bagulho tá nele, se liga só Na humildade, mano, sem rima, sem xeropor Aí, meu freestyle sabe que aqui é disperso Mas eu seguro o senhor a rima só mandando um verso Aí, só pra você saber, você sou fusão na minha frente Meu mano, não vai prevalecer Tá ligado mano, minha rima chega em brasa Quando você pula sua banha bate asa Aí tu quer gastar, ninguém pega visão Por isso que aqui eu faço freestyle na sessão Tá ligado mano, eu chego e não te vejo Tu é o Sérgio Pio, é a bola de queijo Porque eu não tô entendendo, chego desenvolvendo Cê sabe que sou o talento é que é tipeiro Na cidade dos vômitos parece até um acerói Isso é batalha de rima, não é batalha de moja bola Aí, só pra você saber Na minha frente mano, na moral, na rima, você não vai entender Você é o Sérgio Pio, sem caô Você é bordo, não é Sérgio Pio, cê é o Sérgio Tratô O mago ali tá doido, se liga só Você é muito ruim, hoje não vou dar pra eu Não entendi o que você falou, mas aqui eu não me iludo E você é mago, crânio do meu mano, você é o Sérgio Cracudo Tá ligado mano, você não é indígena E você é feio pra caralho igual um alienígena Aí, tá ligado mano, que eu mando no safadinho Se é pra falar de cê, você é o seu ruim Sabe por quê? Tá ligado, vai ser desenvolvendo Vou durar demais e tá lento de merda Aí, se matar hoje tá nos meus planos Cala tua boca moleque, cê é feio, nem é ser humano Aí, só pra você entender nessa parada A rima é quente mano, é que cê não entende nada Aí, um bagulho que eu não entendo, a rima incomoda Seja o fim, eu te pergunto, vem com o dono, mochila pra roda Logo, luta doido, eu quero ver se inteligente Mas mochila tá aqui atrás, a mochila tá aqui na frente Que que você tá falando? Na moral, não mano, escuta o que eu tô te gastando Na moral, não reta de titânio Uma mochila tá nas costas, tanta mochila tá no crânio Vai tá ligado, eu não vou, você não atura É batalha de MC ou é batalha de gordura? Eu não tô entendendo, parceiro, vou te dizer Vai ver como é que agora eu sei o que eu estou atuando Aí, cala tua boca mano, eu faço o meu trato Tu tá a porra do um bem do mano, vira até o mochila jogo Que que você tá falando aqui nessa parada? Mano, na moral, continua nessa flipada Então, barulho pra primeiro, matou na da noite Foi magnífica A minha direita, Sergipinho e Bené A minha esquerda, Diniz e Swat Então faz barulho quem gostou da rima e do freestyle de Diniz e Swat Barulho quem preferiu a rima e freestyle de Bené E Sergipinho Perdão Bené e Sergipinho Barulho Diniz e Swat Barulho Levanta a mão quem gostou da rima de Diniz e Swat Quem preferiu levanta a mão Levanta a mão Bené e Sergipinho Onde eu não podia Deu a gente É, mas dá pra ser É de mão Só fazer mão fofa Mas tem fofa Barulho para quem gostou da rima de Bené e Sergipinho Barulho Barulho Swat Diniz Swat Diniz Bené e Sergipinho Para a próxima fase